Quero você, Chuck. Win. Um resíduo químico na grama. Podem ser iguais aos do vidro. Mais ou menos, mas também foi um dia e tanto. Acho que eles podiam ter um cortador de grama. Desculpe, minha mãe. Eu não quero desapontá-los, juro. Mas é que já não está doendo tanto. E vocês podem entender isso, não podem? Ouçam, eu posso dar dinheiro para a cidade. Eu posso contratar mais policiais. Deixem que outro corra o risco. É diferente agora. Por favor. Eu preciso que tudo seja diferente. Afaste-se. Esta briga não é sua. Esta loucura termina agora. Você tem que sair daqui. Este lugar está pronto para explodir. Chegou tarde demais, Batman. 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 Amém.